Então, assim, quem não estava de fora, quem estava dentro do petismo apoiando, não sabe o que quem estava de fora passou de assédio, né? Por você não ser petista. Só quem estava, só quem era que não gostava do PT ou que não aprovava certas coisas do PT, é que sabe todo o processo de enxamentos públicos, virtuais, depois foram começadas as redes sociais mais fortes, havia os magros que a militância virtual do ambiente espiritual do PT que foi criado, você não podia falar nada. Eu já tive foto da minha filha, eu já tive foto da minha filha invadida no Facebook por blogueiro petista, onde chamava a minha filha criança de puta do Pelourinho, putinha é. Então, quem está fora, quem esteve fora, quem não fazia críticas ao PT, não sabe o tipo de assédio que quem não era petista sofria. Isso é. Então, essa essa repulsa foi aumentando, porque as pessoas começaram a perceber que não podiam falar mais nada, porque se você falasse, você era nazista, você era fascista, você era não sei o que, você era não sei o que, você era exposto, você era muito exposto por blogueiros, aconteceu os blogs sujos que foi criado, eles expunham a nossa vida. Só no meu trabalho, olha, eu sempre trabalhei na iniciativa privada, não teve um trabalho que eu passei, no qual algum dirigente petista não pediu minha cabeça. Prodói.